Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 36, o Região Notícias está no ar. E começamos com informações do setor policial. Ontem à tarde, em Limeira, uma tentativa de assalto em uma empresa acabou com um bandido morto e outro ferido. Você vê agora nas imagens a moto que os bandidos usaram quando chegaram na empresa e anunciaram o assalto. Também chegava na portaria dessa empresa um policial civil nesta Saveiro Prata. Houve troca de tiros. Um dos bandidos, Leandro Freire da Silva, de 31 anos, natural de São Paulo, foi baleado e morreu na hora. Outro chegou a fugir, mas caiu a poucos metros do local. Ele foi socorrido até a Santa Casa. A polícia apreendeu um revólver calibre .380 com a numeração raspada. Apesar de um dos tiros ter atingido o veículo, o investigador não ficou ferido. E a polícia de Piracicaba esclareceu o assalto ocorrido em dezembro do ano passado na cooperativa de crédito da ACIP, a Associação Comercial de Piracicaba, quando foram levados R$ 50 mil em dinheiro. Os assaltantes foram flagrados pelas câmaras de segurança da cooperativa de crédito. Trata-se de Anderson Eduardo da Silva, de 35 anos, conhecido como Sapo, que é de Santa Bárbara do Oeste e está preso em Americana. O outro assaltante é Santiago Henrique da Silva, de 30 anos, morador de Hortolândia e que ainda está foragido. Eles tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. O Região Notícias faz agora um alerta. O número de golpes aplicados por excelionatários vem crescendo no interior de São Paulo. É preciso ter cuidado para não se tornar vítima. Valéria Spinelli. Eu converso agora com Sérgio Santoro, que é diretor-geral do PROCON de Rio Claro. Sérgio, como esses estelionatários agem? Na verdade, eles mandam umas correspondências citando o número de processos que não existem e induzindo os idosos aposentados a depositar uma quantia para receber uma quantia maior. Tudo inventado, nada existe. E o que a pessoa, o que a vítima deve fazer numa situação como essa? Primeiro, procurar orientação. Dinheiro não cai do céu, processo anterior não existe assim, aparecendo de repente. Ela pode comparecer ao PROCON, tentar checar informações e desconfia. Desconfie de tudo porque os golpes se proliferam por todo o Estado e agora em Rio Claro. Nesse caso do golpe, é necessário registrar um boletim de ocorrência? Não necessariamente. Basta que ela registre a ocorrência no PROCON para que a gente tenha subsídios para tentar tomar uma providência contra essa empresa. Se você quiser saber mais informações sobre o golpe, entre em contato com o PROCON de Rio Claro pelo telefone 3533 2070. Valéria Spinelli para o Região Notícias. Confira o que também é notícia na região. Jornal de Limeira, professor da Rede Municipal, decide fazer greve amanhã. Gazeta de Limeira, além de destacar a greve dos professores, ressalta que em 12 horas a cidade teve três mortes violentas, duas no trânsito e uma durante uma tentativa de roubo a um policial civil. O liberal PM prende acusado de tráfico internacional. O homem é suspeito de integrar quadrilha de tráfico internacional de drogas que agia no Paraguai. Todo dia, promotor quer a prisão de motorista de tragédia entre ônibus e trem na cidade de Americana em 2010. Promotor quer que Alonso de Carvalho cumpra a pena de homicídio culposo na cadeia. Diário de Santa Bárbara do Oeste, Câmara questiona a Tribunal de Contas do Estado sobre contas de 2007. Gazeta de Piracicaba, esclarecido roubo à cooperativa da CIP. Um dos bandidos de Santa Bárbara já está preso, o outro está foragido. Jornal de Piracicaba, prefeitura oferece 5,44% de reajuste ao funcionalismo. Sindicato convocou a Assembleia para amanhã às 6 horas da tarde para avaliar a contraproposta do prefeito. Reajuste salarial também é destaque aqui em Rio Claro. O Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais busca um aumento de 12%. Desde janeiro, o aumento no salário do servidor público começou a ser discutido. Eu converso agora com o Tu Reginato, presidente do sindicato. Tu, como estão as negociações? Nós realizamos em torno de 10 assembleias, em torno de 30 reuniões com a categoria. Nós conversamos praticamente com toda a categoria. Foi feita uma pauta de reivindicações em torno de 43 cláusulas, sendo 3 financeiras e 40 cláusulas sociais. Já foi remetido isso para a administração e nós estamos com a expectativa de fechar ainda nesta semana as 43 cláusulas. E os pedidos em relação à administração, como estão a relação ao sindicato e à prefeitura? A gente tem conversado com uma comissão nomeada pelo prefeito e realmente o que a gente está encontrando um pouco de dificuldade são as cláusulas financeiras. Foi pedido em torno de 12%, 5% de ganho real e 7% de reposição do período inflacionário. O cartão alimentação e também um plano de saúde, coisa que a gente já está discutindo isso há dois anos. E 40 cláusulas sociais, que a principal tocante nessas cláusulas sociais é a respeito da segurança do trabalhador. E que está sendo discutido e está sendo avaliado pela administração para a gente poder estar fechando esse acordo. Obrigada, Tu. O sindicato também procurou o apoio da Câmara dos Vereadores. Valéria Spinelli para o Região Notícias. E em Santa Getrudes, uma reivindicação antiga da população foi atendida. O serviço de recapeamento das ruas do município avança em ritmo acelerado. Veja na matéria de Karina Rossi. 80% das ruas da cidade devem ser recapeadas em três etapas. A primeira já foi concluída, abrangendo o centro da cidade. E as etapas são, uma parte é da nossa caixa de desenvolvimento do dinheiro, que vai ser aberta a licitação dia 13 de abril. Outra parte é do governo do estado a fundo perdido, que também já está licitando. E essa primeira parte é por conta do município, que já estamos executando. E junto ao recapeamento que aconteceu aqui no centro da cidade de Santa Getrudes, a rua 4 do centro também foi contemplada com a retirada dos paralelepípedos. Isso que já era uma reivindicação antiga dos moradores. Até que enfim, fazia 15 anos que a gente estava pedindo isso daí. E graças a Deus agora eles vieram e fizeram asfalto. Antes era muito difícil porque juntava muita poeira e eu tenho um lavar rápido. Então, a hora que você acabava de lavar o carro, daí uns 5 minutos já estava cheio de poeira. Agora melhorou demais. Foi muito bom. Foi excelente, já era uma reivindicação nossa, porque aqui é uma rua bem movimentada, passa muitos veículos, então aquilo fazia muita poeira e tal. E a gente com comércio já viu, não vem se limpar, então foi excelente. Novos bairros devem ser contemplados. Com o recapeamento, o repasse de verbas já foi assinado. Então começou pelo centro e aí vai para os bairros Jardim Luciana, Jardim Maria Lígia, Jardim São Maurício, Iporanga, Bom Sucesso, Jardim Dayá, 1, 2 e 3, Jardim das Paineiras. Então é aqueles pontos que estão com mais problemas. Mas efetivamente o estudo foi apontado nesses bairros. E se você procura emprego, confira agora as vagas oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Araras. Açougueiro, balanceador de pneu, caldeireiro, cirurgião dentista, desenhista mecânico, eletricista industrial, encanador, farmacêutico, lavador de carro, mecânico de refrigeração e operador de motoniveladora. O Pate de Araras fica na Avenida Zurita 681. E ainda falando de Araras, hoje foram assinados 368 contratos do programa Minha Casa Minha Vida na cidade. No total foram investidos mais de 16 milhões de reais que beneficiam mais de 2 mil pessoas. A entrega das chaves às famílias contempladas será no sábado às 9 horas da manhã no residencial Arnado Mazum. E o assunto agora é esporte. Conheça mais sobre o programa Segundo Tempo, que oferece atividades esportivas para crianças em diversos polos de Rio Claro. A cidade de Rio Claro abriga 10 núcleos do programa Segundo Tempo do Governo Federal, por meio de convênio com a Prefeitura Municipal, atendendo crianças de 7 a 17 anos. Ele tira a criança daquela ociosidade que ela tem fora do período escolar. Faz atividade cultural, esportiva e tem uma atividade disciplina, o que faz com que o pai fique tranquilo em casa quando a criança tem um programa igual ao do Segundo Tempo. O projeto atende cerca de 120 crianças por polo, nos períodos da manhã e tarde. O programa oferece aos atendidos alimentação, material esportivo e uniformes. A gente ensina desde o basquete, vôlei, futebol, handball, até os jogos de tabuleiro, que é a dama, o xadrez. E a gente faz bastante brincadeira para eles se interagirem. Também aqui serve para eles fazerem bastante amizade, aprenderem bastante coisa nova. Se eu ficar em casa, eu fico assistindo televisão, eu venho para cá, eu estico meu corpo, faço minhas atividades. Eu acho bem legal porque eu brinco bastante e se divirto aqui. O município conta com novos polos esportivos, aumentando a abrangência do atendimento na comunidade. As novas unidades foram instaladas em pontos estratégicos da cidade. Esse ano a gente já fez um programa novo no Guanabara, no Bandeirantes e no Jardim das Flores. E agora a gente pensa a renovação do nosso segundo tempo que vence agora em abril. O ministério já autorizou, o prefeito deve estar assinando essa semana a prorrogação dele até 2013, onde a gente possa crescer e envolver mais crianças. A nossa meta é dobrar o número de crianças assistida pelo programa segundo tempo. Para participar do programa segundo tempo, é necessário entrar em contato com um dos 10 polos existentes em Rio Claro. E o carnaval já acabou faz tempo, mas existe um projeto em Limeira que garante o clima de ensaio de escola de samba durante todo o ano. É o projeto Bateria da Terceira Idade. Carina Rossi traz os detalhes. E os grupos da Terceira Idade aqui da cidade de Limeira vão continuar em clima de carnaval por todo o ano e até o Carnaval 2013. Sobre esse assunto eu converso com a Luciana Souza Gonçalves, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Vocês vão manter os ensaios da Bateria da Terceira Idade, é isso? Exatamente. Nós não vamos interromper durante todo o ano. Eles prosseguirão com os ensaios e com apresentações também. Desde a apresentação do Carnaval de Rua aqui de Limeira, eles já tiveram dois convites, onde eles se apresentaram em eventos aqui do município, estão sendo convidados. Então, essa é a intenção, prosseguir com os ensaios e com as apresentações, não perder o ritmo. Luciana, e como que surgiu esse projeto da Bateria da Terceira Idade aqui no município? Foi um pedido dos próprios idosos, que vendo uma apresentação na cidade de São Paulo de uma bateria que eles têm lá, eles solicitaram que tivesse um projeto semelhante aqui. Então, já é o segundo ano que eles desfilam no Carnaval de Rua e agora também terão oportunidade de aprender mais instrumentos com o samba de roda. Então, dependendo da apresentação, eles poderão se apresentar com o samba, o samba em enredo, como eles se apresentaram no Carnaval, ou em outras apresentações com o samba de roda, que terão mais oportunidades de aprender outros instrumentos. E quem pode fazer parte da Bateria da Terceira Idade? Está aberto a toda a população idosa a partir de 60 anos. Não é necessário participar de nenhum grupo do projeto Vivência, que é administrado pelo CEPROSOM. Pode ser um idoso que não esteja inserido nesses grupos. O convite é aberto a todos mesmo. Os ensaios vão acontecer todas as terças-feiras, toda semana, é isso? Exatamente. As terças-feiras, ali na Rua Capitão Bernardes, onde funciona o CREAS, que nós temos ali uma quadra, onde é possível comportar esses ensaios. E a inscrição deve ser feita direta no local? Pode estar ligando aqui no Fundo Social, no 3495 4440, fazer a inscrição e a gente passa todas as informações. Essas inscrições para o projeto Bateria da Terceira Idade podem ser feitas até o dia 30. Agora, uma dica cultural. Saiba mais sobre a exposição individual Percurso, que já está acontecendo no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Muraes, em Piracicaba. A mostra conta com obras da artista e presidente da Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos, Margarete Zeneiro. Ela utiliza a categoria acadêmica e a técnica escolhida é o óleo sobre tela. Margarete iniciou na pintura em 2001, recebendo seu primeiro prêmio em 2004. O estilo da artista priva pela arte acadêmica, onde as regras formais e técnicas lecionadas na Academia de Pintura são seguidas. A exposição tem como curador o Dair de Marque e é realizada paralelamente à 24ª Mostra Almeida Júnior, que homenageia anualmente José Ferraz de Almeida Júnior, pintor brasileiro considerado precursor da cultura caipira nas artes plásticas. A Mostra Percurso acontece até o dia 31 de março e a entrada é gratuita. O museu fica na rua Santo Antônio, número 641, no centro de Piracicaba. E ainda sobre cultura, as obras que ficaram expostas durante o Salão de Artes Contemporâneas em Piracicaba, no ano passado, ainda podem ser vistas, mas agora de uma forma um pouco diferente, como você vê aí nas imagens, por meio de um catálogo lançado pela Secretaria de Ação Cultural. Durante a 43ª edição, 49 obras de 40 artistas de diversos estados ficaram expostas e estão nessa coletânea. O Região Notícias fica por aqui. Outras informações no portal da TV Claré na internet ou em nossa 2ª edição, às 6 da tarde, com Janaína Moro. Uma ótima tarde para você! E aí